E aí A Simaria já saiu? Não, ainda não saiu não Vai sair daqui a pouco Aí você tenta pegar e falar que é ao vivo É E o fã clube dela tá assistindo todo Direto de Algoias Muita gente inclusive, Valquíria, veio de excursão De Recife, Alagoas, Maceió Salvador, muita gente veio pra cá Justamente todo mundo Na caravana Dos fã clubes da Simone Simaria Das coleguinhas, que sempre aqui em Aracaju Sempre aqui em Sergipe Faz um showzaço, né? Muita gente tá achando até Que pode ser uma das grandes atrações Uma das grandes revelações Da Odonto Fantasy 2019 Pega a Simaria, Milton Nossa, tá atrasada Tá linda, viu? A Simaria tá linda Elas demoraram com fã clube, né? Rapaz, as duas As duas coleguinhas estão lindas Vou tentar conversar com elas depois quando elas desceram do palco aqui Verdade As duas, uma de coelhinha e outra de mulher gato Elas correram de você, Milton É, eu vi Você é a caça fantasma Mas elas não estão branquinhas assim como eu Né? Eu que tenho que correr do Milton Simone Simaria não, poxa As meninas já subiram As coleguinhas já subiram Ao palco A gente já tem o som aí do palco? Então vamos ao palco Curtir Simone Simaria Ao vivo Aqui na transmissão do AJUR Festival Odonto Fantasy 2019 Coloquinha! Joga! Palma da mão, gente! Joga a mãozinha pra cima na palma da mão E sobre um teu noite o que eu tenho pra falar Foi bom Aperte o play pra começar de novo O teu beijo quente derreteu o meu batom E ficaram tuas marcas com todo o meu corpo A luz de neão e volta da cama O espelho do teto mostrava o teu corpo em cima do meu Ai, 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 ai Complicidade, tudo discreto Um casal perfeito lá na cidade Joga pra cima! Ai, 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 ai Nosso amor é gostoso demais Só me pensar Eu me arrepio no que você fez e faz Ai, 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 ai Nosso amor é gostoso demais Só me pensar Eu me arrepio no que você fez e faz Ai, 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 ai Aperte o play Aperte o play Mais uma vez Pra que? Pra conversar de novo Ai, 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 ai Aperte o play Aperte o play Mais uma vez Pra conversar de novo Joga a mãozinha e aproxima! Vai, correque a sinagalda! Aperte o play 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 O espelho do teto mostrava o teu corpo em cima do meu Ai, 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 ai Complicidade, tudo discreto Um casal perfeito Aperte o teto Aperte o play Ai, 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 ai Nosso amor é gostoso demais Só me pensar Eu me arrepio no que ele fez e faz Ai, 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 ai Nosso amor é gostoso demais Só me pensar O que você fez e faz Ai, 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 ai Aperte o play Aperte o play Mais uma vez Mais uma vez Pra quem? Pra conversar de novo Ai, 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 ai Aperte o play Aperte o play Mais uma vez Mais uma vez Pra quem? Pra conversar de novo Energia Joga a mãozinha Joga a mãozinha Legal Legal Geral Simone Simaria Joga a mãozinha Balança Maracaju Cantando com a gente, vem Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e a polícia disse que Eu fiz só Roupar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cena Aperte o play Já que nós dois estamos sendo acusados Quero ter em cima a gente Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher E a gente vai viver na vida Como Deus quiser Tendo a satisfação Da nossa relação Odenados a viver Compartilhando pra sempre Atenção coleguinha Atenção geral ChegaNE Joga a mão pra cima Atenção geral Já Ê 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 Nós somos bagunçadas e reféns Esse pecado é bandido assim, meu coração Eterno prisioneiro da paixão Essa perna fica legal, vamos jogar essas duas Vamos pra cima, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Legal, coisa linda Desceu, abre Maria Para queijo Vai, colegia Vem que vem Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E a polícia disse que Não tem Opa, um coração É caso sério Sua sentença é viver Na mesma cena que eu Já que nós dois estamos sendo Acusados de Alutero Eu vejo esse cara Se larga essa mulher E a gente vai viver na vida É esquecer Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da... Só quem tá feliz! Joga a mão pra cima! Eu não sei do jeito... Não quero adivogado Fechado com você, amor Nós somos agunçados e refém desse pecado Joga! Oh, 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 não quero advogado Com você, amor Paixão, 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 paixão De repente esse pecado É bandido esse meu coração É eterno, prisioneiro, tua paixão Pra ficar legal, vamos jogar as duas mãos pra cima As duas mãos pra cima Balança, balança, e o clima Legal, legal, legal É bandido esse meu coração É eterno, prisioneiro, tua paixão Louca, louca, louca Louca, louca, louca Cada em você que ninguém viu Pois apareceu, nada se uniu Tá por aí tentando esquecer Que me tem sofrer Cadê você? Cadê você se escondeu? Porque só pensei no limite de mil e o seu Se quiser ficar em cima desse mundo Espera a mudança, ele nem me culturou Deixei esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o gatão Entra no carro Amiga, é o medo do sol Bota uma moda boa Tô com a sarauz pra beijar na boca Contra a ver da noite fica louca Que volta uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa E a sarauz vai beijar na boca Contra a ver da noite fica louca Fica louca Que se ele fica louca Ai, já não conta, patroa Que se ele fica louca Agora já não conta, patroa Eu sou louca Atenção, palaguinha Joga a mãozinha pra cima Toma na mão Toma na mão Geral Legal Cadê você? Quem viu, desapareceu Nada sumiu Tá por aí tentando Aquele piscarabo que te fez sofrer Cadê você? Onde ficou eu? Porque só que se ele que te mereceu Fizem ficar em cima desse mundo Espera um tanto Eu tava lá Estava na coluna Sofrer no Brasil Eu tenho que falar com ele Não põe aquela roupa e eu Entra no carro Entra no carro Não põe assim tal Entra no carro Não põe a minha Eu tenho que falar com ele Louca, louca, louca Fizemos nossos planos, compramos outras coisas Mas o amor é nome disso Precisamos juntar em relação aos dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu e você quero nada Eu fiz de morro Mas essa cara eu só vou levar Eu me alunho na sua caixão Tudo bem, mas a gente não vai Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso caixão Eu me alunho na sua caixão Eu me alunho na sua caixão Nossa senhora, hein, gente Canta, gente, ó Quando mesmo é bom A beira sempre volta Olha você me ligando Passando a mensagem Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Você fez de jeito gostoso Seu cheiro ficou no meu corpo e minha boca Eu gosto, gosto, gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Você fez de jeito gostoso Você fez de jeito gostoso Você fez de jeito gostoso Eu me alunho na sua caixão Eu me alunho na sua caixão Eu me alunho na sua caixão Pensei que você fosse embora Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é boa A beira sempre volta Eu me alunho na sua caixão Você veio do céu E o nosso amor se vai E o quarto de matéria Eu tava esperando um sinal Uma risada e uma resposta Mas quando o mel é boa Quando o mel é boa Quando o mel é boa Que a beira sempre volta Verdade, gente Jogou, meu giro Jogou, vou, vou Vai, 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 vai Você, você, você Cuidado, cuidado Cuidado Mas respeito a atenção A verdade é que a noite passada Ficou na toalha Meu coração Você fez de jeito gostoso Adorei o cheiro que ficou Quando o mel é boa Quando o mel é boa Ela fez de quando o mel é boa A beira sempre volta O gosto do mel Maravilhosa O cheiro da rosa A beira sempre volta Ai, ai, ai Oh, 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 oh A tua sonpa tá no meu E o teu sangue tá no meu Na beira Joga pra cima, geleia Quer dizer que você pode me parar E quer se resgaste Mas dentro do mel é bom apelhar sempre Ai, 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 o que é isso, menino? Você veio no céu E o nosso amor se vai Além do quarto de nós Tá esperando o sinal e a mensagem E uma resposta, o que é, gente, o que é? Mas quando o mel é bom Quem confarda comigo vai jogar as duas mãos pra cima E gritar bem alto, o que é, gente, o que é? A abelha sempre maravilhosa Legal A abelha sempre maravilhosa Energia, energia, gente! Onde é pra cima, meus amores? Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele tomando uma dinourão Mas todo mundo sabe que seu coração É mole e pertence a mim Jogou Tá aí Gostoso Delícia Tá aí Tentando esquecer Quem sabe canta comigo, vem com a gente Vem, vem! Paga de solteiro, feliz Mas quando chega em casa Chora 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 Só quem tá feliz essa noite Eu tô tão fantasia Atenção, eu tô tão fantasia Joga as mãos pra cima Preparo pra passar Paga de solteiro, feliz Paga de solteiro, feliz Paga de solteiro, feliz Olha ele tomando uma dinourão Olha ele tomando uma dinourão Mas todo mundo sabe que seu coração É mole e pertence a mim Tá aí Porque não consegue ouvir-me direito Tá aí Tentando esquecer Quero ouvir! Paga de solteiro, feliz Mas quando chega em casa Chora Ele chora Paga de solteiro, feliz Mas quando chega em casa Chora Ele chora 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 Paga de solteiro, feliz Mas quando chega em casa Chora Ele chora 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 Cadê as mulheres nessa festa? Ser solteiro é ter qualidade de vida, hein? Hoje nem é sexta-feira Nem quero saber Que era aventura Já trabalhei Tô cansada Dessa vida louca Ninguém segura Se eu quiser pegar, pego mesmo Sem essa de rolar, receio Se eu quiser pegar, pego mesmo Sem essa de rolar, receio E se meu ex me chama Eu bloqueio Se ele me liga Eu peguei Solteira Solteira eu me deixe Solteira eu me deixe Sentido eu me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo o tempo Solteira eu me deixe Sentido eu me levanto Agora as mulheres comigo No passinho Chama no passinho Chama no passinho Vem! Com alegria Com alegria E se é solteira E tem qualidade de vida Com alegria Com alegria Com alegria Com alegria Com alegria E se é solteira E não gostou da pra casa do caralho Hoje em dia é sexta-feira, nem quero saber Que era pintura Se pra uma vez de tocar saudade Se a vida louca ninguém me segura Se eu quiser pegar, pegar o mesmo Se 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 quiser pegar, pegar o mesmo E se meu ex me chamar, eu bloqueio Se ele me ligar, eu reino Solteira, eu me deixo Se chico, eu me levanto Achei o novo pena E a minha vida em todo canto Se chico, eu me levanto Agora todo mundo pensando com a gente Diga aí, coleguinha, se solteira E aí, coleguinha Se solteira tem qualidade Coleguinha Eis, ei, ei E quem não gostou Vai pra casa do caralho Eis, ei, ei Passado, é passado Quem não gostou Vai pra casa do caralho Eis, ei, ei Passado, é passado Vocês em cima E quem não gostou Vai pra casa do caralho A última todo mundo Joga essa mão pra cima Manda essa porra Manda essa miséria E quem não gostou Vai pra casa do caralho Maravilhoso! Mais uma! Tchau, coleguinhas! Coleguinhas, pra vocês Quem já levou chifre aqui, levanta a mão Quem tem coragem de assumir que já levou chifre, levanta a mão É por isso que eu gosto de Aracaju, que o povo aqui não tem vergonha de dizer a verdade na cara da gente Sucesso! Sucesso pra vocês, eu quero todo mundo com os dedinhos assim, ó, de chifre pra cima Vou fazer um quiz dos namorados Levanta a mão quem vai participar Depois das dicas tudo fica fácil Aí vai todo mundo acertar Então, quem detém é sempre o último saber O que é, o que é, o que é, quem souber me responde Arma para o voo Vergonha para o voo O que é, o que é, alguém tem um palpite É sempre o último saber É sempre o 들고 Eu vou fazer o quiz dos namorados Levanta a mão quem vai participar Depois das dicas tudo fica fácil Aí vai todo mundo acertar Dica 1 Quem detém é sempre o último a saber Dica 2 Quem não tem um dia ainda vai ter Quem sabe canta comigo o que é? O que é o que é? Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palpite É chip, é chip O que é o que é? Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palpite Maravilhoso É chip O que é o que é? Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palpite É chip É chip É chip É o seguinte Todo mundo que tá aqui nessa festa Que já teve coragem de assumir que é corno Porque é uma verdade Essa música diz o seguinte Que o corno é sempre o último a saber Na verdade Às vezes a gente até sabe Fica fazendo de conta que não sabe Sabe? Pra ficar legal Eu queria que todo mundo que tá aqui nessa festa Jogasse a mão pra cima Fazendo o sinal do corno Se você tiver amigo do corno Também mostre ele aí pra nós Que eu quero ver daqui de cima Joga a mão pra cima Balança-se de um lado pro outro Vai O que é o que é? Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palpite O que é? É chip É chip O que é? Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é? Bem alto Alguém tem um palpite A arma para o boi Arrasaram O que é? O que é? Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é? Alguém tem um palpite Tchau muito bom gente muito bom muito bom oi coleguinha tudo bem com vocês quem tá feliz que o flamengo ganhou levanta a mão menino se eu soubesse que o flamengo ia ganhar eu tinha vindo com a fantasia de jogadora um short curto tá ligado o negócio não sei uma meia até aqui toda piriguete só que eu nem sabia que ia jogar ninguém me falou nada o nosso fã clube tá explode coleguinha salvador também tá com a gente quantos anos dois anos e meio sem vir aqui gente é impressionante o colado de tuas mãos veio da bahia também e é engraçado é a gente passa anos sem vir e eles continuam assim gostando da gente vocês são lindos eu morro de saudade de vocês como eu gostaria de estar mais perto de vocês mas a vida né você já sabe né 10 anos 10 anos seguindo a gente vocês imaginam que é isso é é muito louco velho é amor pra vida inteira né é amor pra vida inteira ah desgrama viu velho avisar pra vocês que tá chegando música nova nós fomos convidadas pra gravar com a mc zac uma música muito legal que daqui a pouco vai sair vocês vão adorar é pra bater a bunda no chão é massa é e também em janeiro a gente lança música nova pra vocês só que dessa vez só nós duas simônica 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 com a sofrência daquelas boa música muito boa coleguinhas eu vou ali atrás tomar uma caixa assim enquanto simônica toma sofrência pra vocês tá bom sim já venho preparados pra sofrer só quem já tomou uma hoje levanta a mão prepara o copa aí que eu vou descer madeira vem já doei mas hoje não tem mais tanto tanto que agora tanto faz o nosso amor calejou apanhou apanhou a minha cama cerveja da falta não tem mais se eu e você você me deu aula de como aprender eu na que a ju vamos lá com as colas que eu sascai mas não é mais não tem mais não tem mais nem mais Mas eu já superei você Chora no alcool aqui O amor chorou, o cara lançou Apenhou, apanhou o que passou Minha cama se vestiu Meu coração te expulsou Não tem mais tempo em você Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação Ela já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação Já foi, mas não é mais Mas eu já superei É ruim demais Trem ruim Bora Chora não, coleguinha Só uma paradinha aqui Para dizer para os nossos telespectadores Nossos internautas Estamos fora por um tempinho Da TV Baiana e a TV Liberdade Por problemas técnicos Mas já estamos ajustando tudo direitinho Daqui a pouquinho você acompanha tudo ao vivo Direto do Donto Fantasy 2019 Vamos voltar ao palco com Simone Simaria Negocia com a solidão, vai Tô negociando com a solidão Tô tentando comecer Que ela não fica Em cima Adorei Deixa Eu negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Oh, cristão para mais E se vai Eu nem quis te ver de mal É quando que eu queria Suas roupas e minha alegria Tem que ir para as portas Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis Capite Contado Contado A frase mais famosa do Brasil é essa aqui, ó É hoje que eu bebo até cair E se eu cair eu continuo bebendo deitado Nessa misera Vamos beber Bota, bebê Mas agora fez Diz que está mudado Aposentou o copo Não quer mais saber E algo disse que parou Que nunca mais beberia Jura pela vida Pela mãe Pela flor Mas é muita tentação Vai de sábio e tá chamando Faz festas e baladas Pra curar desilhação Vou por uma boa casa Toda jura feita será Levanta o copo Levanta a mão, cadê Quando a saudade Quando a saudade Vão tratar O quê? Quando ouvindo o rádio O montão O lugar da esquina Da sua rua Duvido você Não toma Duvido você Não toma Duvido você Duvido você Não toma Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa Que me mantenha Perto de você Posso fazer Cafunela o cabelo Vigia o seu sono Sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba Vai me arranhar Eu posso ser piscal O seu olhar Nem precisa pagar Tchau! Pego sua toalha Pra quando você Saí do banho Posso ser a copaia Pra quando você Fizer seus planos Aracaju! Quando for beijar alguém Desça esse beijo Antes de amar o meu bem Desça esse amor Em mim Me prenda Me abraça e não saia Aceito esse emprego Vai coleguinha Me prenda Me prenda Me abraça e não saia Aceito esse emprego Vai coleguinha Ai que legal Pego sua toalha Pego sua toalha Pra quando você Saí do banho A fantasia dele Posso ser a copaia Pra quando você Pra quando você Fizer seus planos Pego sua toalha Pego sua toalha Quando for beijar Pego sua toalha Desta esse beijo Amada 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 Desta esse amor Em mim Me prenda Me abraça e não saia Aceito esse emprego De papai Me prenda Me abraça e não saia Aceito esse emprego Simônia e Simônia Precisa de mim e eu preciso da cerveja Preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem falta Quem quiser me amar, também gostei Nessa bagaça, quem eu quero, quem ele quer Ninguém vai sofrer sozinho Quem eu quero e quem me quer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ela é doida e vai acabar com ela Vou deixar dessa vez Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro Nessa bagaça, quem eu quero, quem ele quer Ninguém vai sofrer sozinho E quem eu quero E quem eu quero Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Adorei Obrigada 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 É simples, né gente Você Eu sei de te procurar Vou te bater no seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Contrei mensagem Contrei mensagem, te liguei Pra reviver a nossa história E quem eu quero Se eu não quer Se preocupe Não se preocupar em mim Vem embora Se já tem Não tem Porque o amor Do teu coração Tá menor Onde meu coração De sou Olha só Adorei Cadê o teu cachorro Dos teclados Do meu primeiro jeito Você Já tem Não tem Porque o amor Do teu coração É menor Onde meu coração E essa Vem Não Vem Vem Você Eu Não vou mais atrás de você Não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender Você vai Gostei Batei a porta na minha casa Quando eu me procurei Agora eu me procurei Agora eu me procurei Quando eu bato as molequinhas Agora eu me procurei Quando eu me procurei Joga a mãozinha pra cima Calma na mão Calma na mão Calma Muito bom Podemos ir embora já Não Tem mais gente, né? Tem mais banda pra tocar, não tem? Tem Não, acabou? Nós somos as últimas? Tem mais... Nós somos as últimas? Falta quem? Vocês estão mentindo, né? Vocês estão mentindo, né, gente? É, sério? Quem falta tocar? Sai rodada? Não Saulo? Ah, que legal Que maravilha, Saulo Muito bom, adoro Galera, precisamos agradecer Porque tem umas coisas que se identifica com nós duas Logo vocês vão ver as peças Logo vocês vão ver as peças Acalmem-se O que mais? Assim, bem antiga Eu vou botar essa música num novo DVD, talvez Toca aí umas modas antigas pra mim, filho Toca aí, antiga, bem antiga, vai Deixa eu ver Vai, coleguinha Vai, chapa Deixa eu lembrar Eu vou botar O que é isso que eu não vou Tô fora Quis ir pra viver na cama Ô, amigo, não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Vou tá querendo o meu perdão É Deus É Deus quem perdoa Vai Não dá mais Foi eu te amar Assim E a mínima pra mim Nunca dava de um abraço pra você Eu me toquei Quero nunca mais nós dois É a sorte Mas depois Sentimento zero Afinja aí Eu posso ver Eu soube do meu lado Eu não quero perder Só que eu lembrar Só que eu lembrar Da copo Da copo Da copo Da copo Da copo Da copo O que eu não sou Eu sou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Mais um assim, ó, bem antiga Sei que não foi coincidência encontrar-me contigo Talvez tudo isso eu deixei Eu quero dormir de novo em teu peito E depois acordar com teus beijos Eu sinto sentido, sonha comigo Sei que pronto estaremos comigo Esse sorriso, talvez se vive comigo Sei que logo estarei meu também Saiba que estou ao lado de tuas mãos Deixo que não me deixe caindo Saiba que estou Em cima da cajou Te envio poemas que escrevi com minha letra Te envio mensagem nas quatro e quarenta Te envio as fotos jantando em beleza E quando estivemos por tanta beira Assim me recordo que tenho presente O meu coração pra colar em tua bolha Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tua bolha Cuidado, cuidado 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 O meu coração tá colado em tua bolha Mais uma Mais uma Amores que faltam Amores que faltam Amores que matam 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 Amores que verem, amores que vêm Amores que acabam e abatam São amores Amores que chifram Amores que verem, amores que vêm Amores que amaram Amores que amaram As rolarias Bebe, miséria, sou miséria, bebe O mundo não gira Velha e café da manhã Quem lembra dessa aqui? Quem lembra aqui, ó? Eu poderia te amar mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que ele vai sonhar Tente me derrotar Me perdoa, não fui santo Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer E a galera que lembra solta a voz Volta 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 Seu olhar Volta 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 Tchau 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 Solteira e solteira, dá um gritão, aí! Senta, 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 senta. Ai, droga! Senta, 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 senta. Banda juntinho que eu quero ver, vai! Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o melhor Vale do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é o Complexo da Pei, o verdadeiro culteiro. Vamos pra gaiola, quero abrir! Viva de vini, cabelinho na regra, ele deu pra mim, eu falei assim. Vem continuar aqui, senta, 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 vai de lado. Senta, senta, senta. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. O nome dele é Franklindale. Hoje no bar e na penha o que vai rolar Só curraria pra essas meninas dançar Os amigos já estão cada um com a sua missão Traz o lança que eu já tô com o meu copão na boca Hoje eu tô com o meu copão na boca Fica de marola, senta com o xavinho do riozinho que ele gosta Não fica chapado na boca, сторina as horas Toma, 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 só gostosa Toma, 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 só gostosa Hoje eu tô com o meu copão na boca Fica de marola, senta com o xaviinho do riozinho que ele gosta Carta e pinta, chapado, vai votar depois das horas Fica de marola, toma, 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 xavosa Toma, toma, toma a sua gostosa Quem gostou fez o arure De laure Maravilhoso Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo e de perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se lhe bater o dedo Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Se ela não vale o real Adoro Adoro A pariga não Só porque virou sua ex Que tanto faz e tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um eixo Você não sabe o que amou Quando quis ela serviu Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É que não é nada Vai Lava sua boca Tomava e saltar Maria não Maria não Maria não Ela tem coração Maria não A pariga não Lava sua boca Tomava isso Então A pariga não A pariga não Nossa senhora que morriu Ela também tem coração Lava sua boca Uma coisa em sua mão Só porque virou sua ex Que tudo faz o mundo fez Por ela era apaixonada E não tinha medo Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Só porque virou bonita Ela também tem coração Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Não é só um corpo E o bonita Ela também tem coração Lava sua boca Com água e sabão Não é só um corpo E o bonita Ela também tem coração Essa música é massa, velho Sim, é esse Maré E sabe o que é, Maré? Maré Continua deixando-me dela E só aquele cara estranho No lugar que era meu Deixando a boca que era minha Olha aí o que aconteceu Minha mão congelou o coração 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 É o seguinte É o seguinte, Aracaju Bora jogar essa mão pra cima Joga 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 Sim Poxa O tempo não passou É isso aí O bate do capelo Mas acho que eu vi ajo sorriso Onde não choro dela E só aquele cara estranho No lugar que era meu Beijando a boca que era minha Foi aí, minha boca congelou, o coração disparou Quando com um beijo de amigo me conheceu Foi de as pôr, mas valeu Sentiu o beijo Foi de as pôr, mas valeu Tô colocado na boca Tendo medo em que eu nascer Foi de as pôr, mas valeu Você valeu Sentiu o beijo seu Foi de as pôr, mas valeu Tendo medo na boca Tendo medo em que eu nascer Foi de as pôr, mas valeu Você valeu Sentiu o beijo seu Foi de as pôr, mas valeu Voltei no tempo em que eu era seu Você Maravilhoso Amei Se eu soubesse a vida assim O senhor sabe Uma chapa velha, cabeça tocando Modão, eu não aguento não Meu Deus, já tá tudo acabado Frizi tá lotado, coração chapado Dizendo por que cê não liga pra ela Quem sabe ela cede e aceita voltar Coração, você tá atrasado Liguei vinte vezes, então vou ligar Vai que nem ela tem Se você não Como é que pode o som dessa caixinha Me fazer beber Como é que pode o som dessa caixinha Me fazer beber Como é que pode o som dessa caixinha Ah, ah, ah Vamos fazer umas coisas diferentes agora Essa aí? Pode ser, vai 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 Atenção ao Dr. Fantasy Coreografia geral Todo mundo preparado pra dançar essa coreografia Sou praeiro Sou guerreiro Eu tô solteiro Quero mais o quê? Eu sou praeiro Sou guerreiro Eu tô solteiro Quero mais o quê? Vai Eu sou praeiro Eu sou guerreiro Eu sou o teu, eu sou mais ver Eu sou praieiro, eu sou guerreiro Eu sou solteiro, eu quero mais ver Quero mais ver, eu quero mais ver Quero mais ver, eu quero mais ver Quero mais amor, dentro do coração Quero mais ver, eu quero praia e sol Eu quero namorar, quero mais alegria Quero Rio de Janeiro, gostei do país Quero as meninas, meninas erais Eu sou da Bahia, eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro Eu sou do liberal Eu sou do rondeiro, eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do liberal Eu sou do fantasia Eu sou, sou praieiro Sim, vai! Sou guerreiro, eu sou solteiro Quero mais ver Eu sou praieiro, sou guerreiro Eu sou solteiro, eu quero mais ver Eu sou do fantasia Simbora! 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 Vai! Vamos andar a bater no trigo! O sol já foi embora E o bastido da rua chegou Mais uma noite de festa Luminosa no centro Faz de trabalho Mostrando as coleguinhas da mulher na floresta Vai, coleguinhas! Mais uma noite de festa Luminosa no centro Nossa paixão é fogo O papai já lhe chamou Não sai do mini saia Prodício já deu Toma mais um olhinho Não vai resolver Do jeito que é o trem de uma alegria E abrir a clareira Que ela vai sambar É sambar com a mão Vamos que a próxima! Simbora! 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 Vamos simbora, mio! Simbora! 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 A Coração do Brasil Vem, você vai Vai compreender que o baiano É um povo a mais de mim E ele tem Deus no seu coração E o diabo só tem uma história de azeite Carnaval, minha filha Eu vou ao Carnaval, minha Bahia Eu vou ao Carnaval, minha filha Eu vou ao Carnaval, minha Bahia Mais uma Eu vou ao Carnaval, minha filha Eu vou ao Carnaval, minha filha Eu vou ao Carnaval, minha filha Quero ver, ô, puxo uma guitarra elétrica de Armandir. Vamos mais uma, mais uma! Vamos lá, ó! Mais uma, mais uma! Essa quem sabe canta! Onde lá? Para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz, ser amado por alguém Porque eu te amo Todo mundo vai sair do chão Pelo amor Sai, sai, sai do... A semana inteira fiquei desverrando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Toda gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar Se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Igual o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Quem sabe canta! Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te adoro Meu amor Espero pra te ver sorrindo Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar Se quer amar Eu quero amor sincero Digo amor inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Um, dois, três whOo, oh, 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 oh Quero precisar me cantar Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Tô de peraí Descansa meus olhos Sossega todo mundo Sai do chão, vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Podemos ir embora? Mas, gente Eu já fui do sertanejo ao axé Já fui no forró, já voltei Oi, oi, só Deus é mais O que vocês querem ouvir, então? Qual? Um dia você vem com a rosa No outro com a espada Um dia pra você Sou tudo E amanhã sou nada Essa é uma música da porra, né, velho Essa é poesia pura Eu acho foda essa música É uma pena que as músicas Tão muito rápidas, né? O povo não tem mais paciência De ouvir música boa, não Grande Tem que ser rápida É O que? Minha Nossa Senhora Acho que a banda nem toca sorte, sabia? Acho que os meninos nunca tocaram, né? Tenho sorte de te conhecer Os meninos nunca tocaram Nunca Show Mas eu vou fazer eles aprenderem Pra quando for o próximo show Cantar pra vocês Eles não sabem Eles nunca tocaram Bora, Simone Decide, minha irmã Tem Saulo ainda, minha irmã E não tem duas Que tu não canta Vou cantar agora Tem quantos minutos de show, Dillas? Os sertanejos lá do centro Final do show Eles querem sorte só no violão Não, não, Dillas Oito minutos Oito minutos Dá pra cantar cinco, seis, sete minutos Você sabe tocar sorte no violão? Dillaud Dillaud disse que lembra cantar sorte, gente Vou tentar aqui Pra agradar, agradar o povo Pra agradar vocês e o contratante Ai, gente Saca, eu ainda sei cantar, gente É outra nota Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é puro como o ar E eu preciso pra respirar Minha vida Meu amor Eu tenho sorte Você chegou Você é o presente Que Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços cês Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua boca Sorte de... Eu não quero te perder Do minha vida Por você Eu agradeço Por te ter Eu sempre vou Amar você Tudo que eu vejo Lembra você O teu sorriso Me faz viver Viver contigo É bom demais Que sorte eu tenho Meu rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços cês Sorte de beijar a tua boca Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar o teu amor Sorte de acordar ao lado meu Vocês comigo, vai! Uh! 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 Não tem mais jeito Lembram? Acabou Boa sorte Não tem o que dizer Sorte São só palavras E o que eu sinto Não vou dar Vai Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Espeita demais Desleais Falling 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 Tonight Tonight Falling 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 Tonight Mesmo se segure Quero que se curte Sim Dessa pessoa Que eu conselho A um vírgico Veja por esse mundo Há tantas pessoas Especiais Tudo Tudo que quer de mim É demais É pesado Não há mais Não há mais O que quer de mim É demais Espeita que vai É demais Falling 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 Fim Eu aprendi a cantar A parte em inglês Vamos cantar essa porra em inglês também Mi maior Mi maior Mi maior Mais uma pra vocês Só pra vocês matarem A saudade De você também Quando eu te dar um sorriso Tu me dá um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Você tá com medo demais, tá com medo do amor E aí, deixa a página virar, é Deixa o coração enclosar e abrir, quando? E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai marrolando o centro e brindo O barro e brindo, mas o carinho ali a gente vem Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E arrolando o centro e brindo O barro e brindo, mas o carinho ali a gente vem Vai, companhia! Vai, companhia! Tchau, companhia! Tchau, meus amores! Tchau, companhia! Tchau, companhia! Tchau, companhia! O que é o que é? Quem souber me responde Arma para o goi Vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palpite O que é? É sim, é sim O que é o que é? Quem souber me responde Arma para o goi Vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palpite É sim Marília Verdosa Se por isso Mária Quem acertar as costas Vai ser premiado Canta Marília Eu vou fazer o quiz Dos namorados O fantamom Quem vai participar Depois das dicas Tudo fica fácil Aí vai todo mundo Assentar Dica um Quem detém é sempre o último A saber Dica dois Quem não tem um dia Ainda vai ter O que é o que é? O que é o que é? Quem souber me responde Arma para o goi Vergonha para o goi O que é o que é? Alguém tem um palpite É sim É sim O que é o que é? Quem souber me responde Arma para o goi Vergonha para o goi O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Alguém tem um palpite É sim O que é o que é? O que é o que é? Tchau, meus amores Tchau, coleguinhas Tchau, gente Obrigada Muita saudade de vocês Quando a festa acabe Vocês chegam em paz em suas casas Obrigada, Aracaju, Sergipe Tchau, meus amores Obrigada Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Obrigada.